Ghost Raccoon Wildlands, um imenso mundo aberto e um perigoso cartel de drogas, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E recentemente a produtora liberou esse trailer que mostra um dos meus personagens mais aguardados para Injustice 2. Ele, o Coringa Joker, o palhaço. O seu gameplay tá animal, cheio de artimanhas e seu visual também chama atenção. Confere aí o vídeo e comenta o que você achou, lembrando que Injustice 2 chega em 16 de maio para Playstation 4 e Xbox One. Até mais, valeu e tchau! Tchau, tchau! E aí Onde está o guardião? E aí 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 E aí